Fala galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje vamos falar de ferramentas e eu quero mostrar para vocês essa chave grifo Vou chamar a vinheta e volto já, não saia daí! A ferramenta que eu quero mostrar para vocês é essa chave grifo de 10 polegadas da marca GEDORE Conhecida como chave grifo, conhecida como chave encanador, chave de tubos É uma chave muito utilizada na construção civil, por encanador É utilizado também na tubulação de gases, em pneumática É uma ferramenta muito usada galera E essa ferramenta aqui já usei muito aqui na garagem, quando precisei Marca GEDORE né pessoal? A cabeça dela é em aço Vanadium GEDORE O cabo também, cabo forjado Tem essa pintura vermelha aqui, eletrostática Que ajuda a proteger da oxidação e ao mesmo tempo dá uma proteção na ferramenta E está um aspecto bonito também, uma característica GEDORE para esse tipo de chave aqui Ela é ajustável pessoal, e não sei quem tem sabe disso Muito fácil o ajuste dela, os dentes dela, dessa chave aqui é tudo em aço Como vocês podem observar aqui Essa parte aqui é onde você vai fazer o ajuste da cabeça da chave Muito fácil de fazer Fica a dica, sempre mantenha lubrificado Com óleo, um WD-40 Porque vai fazer com que a chave se deslize rapidamente E dá uma proteção também na chave, na ferramenta Certo pessoal? Como vocês veem Você consegue regular a chave facilmente Uma chave muito boa pessoal Vou mostrar com detalhamento aqui para vocês É que eu sempre falo Obter ferramentas de qualidade, de marca, sempre é bom Porque são ferramentas confiáveis e ferramentas duráveis Porque já começa pela escolha do aço Controle de têmpera Enfim pessoal, tudo isso determina a qualidade da ferramenta E por trás da Gedore tem toda uma qualidade Essa chave grifo é de 10 polegadas Tem de outro tamanho também Como vocês podem observar Olha os dentes galera Olha a perfeição da ferramenta Olha só Olha a perfeição galera Não é show? Olha só É uma ferramenta muito boa O pessoal que mexe com tubulação de gás Acaba utilizando demais essa chave No segmento da pneumática também Constronto civil, encanador Eu já usei muito aqui para cano Certo pessoal? É uma ferramenta indispensável Você tem que ter nas ferramentas Porque uma hora ou outra Você precisa Olha os dentes galera Olha só a qualidade Por ela ser ajustável De fácil manipulação Fica fácil Fácil trabalhar com essa ferramenta aqui Marca Gedore Não tenho o que falar pessoal Não é verdade? Aqui é o número dela Número 225 10 polegadas Brasil Tem essa pintura vermelha Eletrostática Que eu já falei Aqui no cabo Vem escrito Aço forjado Ela vem com um furo aqui É galera É isso aí Essa ferramenta Eu queria mostrar para vocês Que eu tenho aqui na garagem Já há algum tempo Que me acompanha Uma baita ferramenta Vocês tem uma dessa daí? Comenta aí Deixa nos comentários do vídeo O que você acha Se você já utilizou Se você é um encanador Trabalha com ela Se você trabalha com tubulação de gás Pneumática Se você já utilizou Esse tipo de chave Ou se você tem outra marca também Fala a marca aí Deixa nos comentários O que você acha dela Sempre serve de Referência O ajuste dela Como eu já falei Bem rápido pessoal Olha só Olha a rapidez Com o dedo Olha só Você consegue Fazer a abertura da chave Olha só Fácil Fácil É isso daí A dica Sempre mantenha A ferramenta lubrificada Porque a ferramenta lubrificada Ela dura Mais Fica fácil Trabalhar com ela Você protege ela Olha os mordentes Aqui pessoal Que perfeição Muito top demais Essa chave Muito robusta Uma bela de uma chave Uma bela de uma marca G-Dore Show de bola É isso daí pessoal Que eu queria mostrar Para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixa aquele top like Porque o like ajuda o canal Deixa o like aí galera Dá uma força aí Dá uma moral Para o professor aqui Você está ajudando o canal E o trabalho da gente aqui Se você não é inscrito no canal Se inscreva Açone o sino e notificação Assim todo vídeo Que eu postar O Youtube te notifica Reveja sua inscrição no canal Também está ativa lá Porque senão eu posto vídeo E você não é comunicado Pelo Youtube Certo galerinha Se você puder compartilhar Esse vídeo O canal Em suas redes sociais Ficarei bastante agradecido Um abração a todos Até o próximo vídeo Ou próxima dica Fui Tchau 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 Tchau